. Tem essa placa aqui também, dá pra ficar um nessa placa aqui, ó. Pode vir, Nitor, pode vir. Que a placa limita a visão do Agner também. Pode ser também. Ó, tem esse galvão aqui, dá pra ficar um aqui, ó. Caramba, eu não tô lá no aeroporto não, eu tô aqui no motoclube Hã? Eu tô no motoclube Você tá em sessão só ou não? Deixa eu dar uma olhada Tô não Tô ali Porra, o que você foi fazer aí, mano? Acho que quando o lagou, o lagou lá Aqui tem que ficar alguém, tem que dar um retubinho ali em cima Ó, agora precisaria de caminhar pra subir lá Não, Fernando, é só encostar o helicóptero e subir, mano, relaxa Não, Arthur, é uma sacada, que não tem como Eu vou dar o helicóptero e bater a helice É, vai bater Ah, tipo, ali no local bate Arthur, tu já sabe, né? Tu vai comer o bagulho Tu tem que ficar do lado Tá, tem que ficar aqui, ó Tu tem que virar o agra pro meu lado Caralhinha, aqui dá pra entrar, mano Jeff, eu vou tentar subir mais alto do que o agra pra você pegar ele Beleza A gente já desce Beleza, então a gente já desce de lá É, a gente tem que ficar, peraí Beleza, a gente vai lá, a gente tá lá em cima, a gente já desce, já desce atirando Ó, rolaria, a gente fica bem aqui no cantinho, ó Em cima do cantinho, ó Eu preciso tocar a skin O negócio é que se vier alguém por trás aqui, eles vão vir em dois ou três, velho Eles vão por trás, sim, eles sempre vão por trás Sim, aí esse cara aí sozinho vai tomar bala Lá você troca, lá você troca a posição do helicóptero É, na verde dá, dá até pra subir, né, eu acho Só tem que ver como, acho que dá sim Dá pra subir no telhado dessa parada aí Aqui por trás, aqui dá pra subir no telhado Tá aqui, ó Não, não, acho que é por aqui, ó Ai, caralho Tem, tem lugar pra trocar de roupa aí, né Tem Aqui, ó Aqui, ó Deixa eu ver aqui Agora Tem que subir aqui nessa quininha aqui, ó Seguinte, nós estamos em quantos? Eu, Guanzini, Jeff, Maiton, Leão, Fernando Quem mais? E a Rosa? Não, eu não tô não, eu não tô não Porque eu tenho que plugar Porque é pouco Peraí É, quatro, cinco, seis Pô, mas aqui também é bom, Antônio, ó Aqui pega os caras de ladinho, ó Tem seis, tem cinco PM1 Nossa, cinco PM1, cinco, só tem cinco, mano E dois fora de serviço Não, um na PRF e dois fora de serviço E cinco, um, no Copom Quem que vai ficar lá dentro do banco pegando a grana? Pode ser eu Me fala como fazer o que eu faço Você tá com que arma? SMG Quem que não tá com arma boa aí? Acho que tá todo mundo assim Eu tô de pistola Tem o meu papel, esse, né Quem que você tá aí, tu? Eu tô de pistola Então troca, eu te dou Onde você tá? Eu tô aqui no banco Bixi Você tá aqui, mãe Não tem onde a gente tá aí, pô Ué, vocês aqui? Ah, eu sei, né Conseguiram se livrar do águia? Ah, aqui, Tonhão Aqui, ó Fica atrás da parada azul, ó Atrás da parada azul aqui em cima do telhado, ó Hum, não sei, não sei Mas como que a gente vai se... Ah, é, o helicóptero Helicóptero, deixa lá Tonhão, o águia não pode te ver Se ele te ver, ele mete bala Ele, é, vocês vão ter que ver isso antes Fog e Fuka Já, mano Brotou a cara, bala Brotou a cara É, se eu ver o águia, eu já vou ter que dar a tira Não é que eu saí, não? Não, não, espera Qual é o esquema? O número do esquema? Sete Cara, é o seguinte Eles derem a cara, já mete bala Ver o águia, mete bala Não sei se esperar Vou deixar nem parar aqui, não Mete bala, mete bala É É um louco É um louco Entendido Mai, já passa pro seu inventário aí, Tonhão Já passa a arma pro inventário Vou ser rápido Bora Já tá com o quadro, Kiko Mai, sai de onde você tá aí Sai de onde você tá Pera aí, já vamos posicionar Ah não, se bem que pode deixar Eu tô atrás do banco aqui Eu tô atrás do banco Falta Não, eu vou ficar aqui, ó Eu vou ficar aqui, ó O Lanzinho Deixou o menino embaixo Deixou o menino embaixo Calma, tô vendo Quem que tá correndo ali? É eu Volta Não, não, aí vocês não Aí eu vou com esse Caiu, acho que caiu o cara que tá correndo ali É você, Lanzinho, porra Porra Eu não falo Bora Partiu, espero É o Lanzinho, tá mutado Tá com coisa mutada É, eu sei Tá fazendo barulho lá Uai, eu acho que eu tô no banco, né Cadê o banco? Não, pra trás, pra trás, pra trás É onde eu tô aqui na frente Ah, tá, verdade Passei Aqui, ó Aí Tonhão Deixa o Arthur subir lá em cima Quando o Arthur subir lá em cima Aí começa Ami, são quantas pessoas que estão? Seis Tem quatro aqui no helicóptero Tonhão e Fernando, seis Tá, então três dentro do banco e três lá de fora Tá, eu vou entrar Tonhão, cadê o centro? A realidade é dois no chão Peraí, que eu vou arrumar um lugar pra pousar Esse aqui, peraí Aqui dá, aqui dá Aqui, ó Aqui atrás Arthur, você tem que pousar ele com o alto escondido Calma, velho Pera, é só pra nós descer A gente vai arrumar os que... Ih, não Eu tô achando que... Peraí, vai ter que ficar dois lá dentro do banco Dois lá de fora e um do outro Pra dar certo Senão não vai dar certo não Porque senão, se ficar dois no helicóptero e três dentro do banco Eu só acho que vai ficar um do lado de fora Fernando, pra que eu vou ficar sozinho? Não, Arthur Dois... Pera, pera, não fica perto não, gente Que eu vou passar os negócios Não Arthur, dois dentro do banco Certo? Um roubando e o outro mirando Dois no helicóptero E dois no lado de fora Sim, velho Pode fazer Tem que ser Quem que tá aqui do meu lado? É você, Jeff? Cadê o helicóptero? Me dá aí pra eu poder subir ali no... Ih, rapaz Aonde eu vou ficar? Aonde eu vou ficar? Eu tô sem colete Você tem que ser que eu tenho que ficar do lado de fora? Eu ia apertar lá Ah, não, é o... Ah, zero PM de patrulha Zero PM? Não, eles só não estão em patrulha Relaxa, eles estão lá no copom Relaxa Bora, arruma aí Acabei, eu tenho que subir pra você me botar ali em cima do telhado Espera Ô, Lanzine Desce do helicóptero pra você trocar de posição com o Jeff, mano Sai do helicóptero Aí não dá pra subir onde você tá Eu sei, calma Quem que tá aqui dentro do helicóptero ainda? Como... Eu vou entrar no banco? Quero PM sem patrulha, gente Não, não interessa Eles estão longe Eles respondem e eles nos avisam Porque eles falam pra cancelar Aí, desce aí Eu vou ficar ali em cima daquela placa azul ali Me deixa ali naquela placa azul Eita O que que eu vou ter que fazer? O que que eu vou ter que fazer? O que que eu vou ter que fazer? Ô, Mai, você vai ficar dentro do banco roubando só isso Mas que que... Não desce, Jeff, não desce Espera aí, espera aí Calma aí Ele me coloca naquela placa azul ali, ó Da sua esquerda Minha esquerda? É, aquela plaquinha azul Essa casa aqui, né? É, aham Essa aqui? É, isso Só desce aí Você tá do lado esquerdo, né? Direito, direito Você precisa ligar aqui que pode Bora, posiciona Colete Posicionadinho Será? Vamos ver, vamos ver aí Já vou preparar Tem seis PM Como que pego o dinheiro daqui? É, só ficar parado aí agora Esperar um tempo Ah, tá Vai vir pra mim o dinheiro, é isso? Você não pode sair de dentro não Não, senão cancela Vou mandar no Twitter ainda Deixa eu te falar, cancela Meu, velho A polícia vai sentar ali o dedo Descarregar essas balas Avisa aí que é fome e fuga Não, calma Tem que perguntar Tem que perguntar Responde no 190 Beleza É, é Barra 190? Isso Nossa, percobre De aparecer o nome Não, tô ligado, não Tô ligado Nossa, mas eles não mandaram nada Não, o cara falou lá Não sei se... Não, pô Mas ele falou Não, nem legal Caramba, tá gente morrendo aí, hein, velho Tem cinco Só pra avisar Tem três no Copom E dois fora de... Ah, se viram Acabaram de sair, então Gente, tem três PM no Copom Não fala seis É, diz que saíram agora Agora se viram Diz que saíram, pô Se não vai achar que a gente tá mentindo Ah Diz o que? Diz que saíram Tinha seis no Copom Saíram Agora tem que ver Agora subiu Barbosa falou pra continuar Então Perguntei pra ele Tiro fácil Ah, sei se eles ficarem lá Sentadinho Deixa eles lá Não, nem avisar Nossa, agora entrou Tô tomando Olha o quanto tem ali Tem seis Três, seis, sete Não Barbosa entrou lá agora Tem seis e o Barbosa tá lá Se viram Se viram Tá bom falar isso Falta quanto mais? Falta quanto aí 593 Nossa, o tempo, mano É uns sete, oito minutos Quando vocês matarem Contam os que vocês mataram Porque senão eles vão renascer E vão voltar Não, eles não renascem Não, eles não fazem isso não Ah, não sei Nossa, eu tô logando na doida Vindo, estalete todo Voando, águia Só tem mais duas águias, né, chefe? Tem seis, Arthur Um é o Barbosa Barbosa tá ninguém mais Eu vou botar em mim Se ninguém vai subir nesse telhado, cara Eu não vou olhar de costas, não Eu vou olhar só pra frente do banco O Barbosa vai junto? Normalmente ele participa Vai vir choque Rocan Vai vir todo mundo, tio Não pode vir helicóptero Se eu vir helicóptero, eu vou tomar Leramente Oh, e eles não avisaram Eles não perguntaram se tem refém, viu? É, não avisaram Não perguntaram Acho que nem logaram ainda Mas tem tempo de chegar pra caralho ainda Mano, vovô Vovô o bagulho Mete o pé, mano Se a gente não chegar Mete o pé Eu crachei Tá, e nós aqui A gente vai de helicóptero É, vaza tudo, xixi Se eu enxergar, vaza Eu vou passar em cada canto Tem dois canos altos Dá tempo pra você voltar, cara Vilazinho tava onde? Deus, volta Dentro do banco Puta merda Quando eu meter bala Os caras vão virar tudo pra mim, mano Vai ter que ter alguém pra meter bala nesses caras depois 480 segundos Nossa, são 480 Mano, é tempo pra caralho É, tem que ser tempo Pra os caras conseguirem chegar, né? PCC é on Vou falar Ninguém liga Não, não, não Tem refém Tem refém Fogbomba 490 Não, já respondeu Já respondeu Nossa, vai, Lanzinho Tem que voltar rápido É, véi Rápido, véi Caralho, minha mão tá suando, mano Vai, porra Tá voltando, Lanzinho Mano, eu tô gelado aqui, mano Ih, eu, mano Tanta que dar amigada 440, calma, calma Respega Pô, esse tempo não baixa 400 já tem meia hora Nossa, senhora Pra quem tá prestes a morrer É, agora É, agora Concentração, hein, gente Eles já estão chegando Sim, sim, fica esperto Chegado Chegaram? Tô vendo o helicóptero Caralho, hein Já vendeu o motor Chegou, ó Viu com o motor, ele vendeu o motor 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 Mano, se você vir, nossa senhora, véi Onde tá esse helicóptero? Eu não tenho visão Tá muito escuro, tá ligado? Ah, mas dá tempo, vai dar tempo Dá tempo, dá tempo, pelo amor de Deus Eu nem vou trocar tiro, véi Só vou botar tudo no carro Quem vê a polícia aí Olha aquele grito, hein E agora é silêncio Helicóptero, tô vendo o helicóptero Parece que tava sãfudendo mal o helicóptero da polícia Pô, cês tão vendo esse helicóptero Eu tô fazendo caça esse helicóptero, tô achando Não tô achando, calma Eu também não tô, eu só tô vendo mal Se eu achar, eu vou te indicar pra cima dele, Jeff Vou te virar Já levanta a voa aí, Arthur Já tem helicóptero, já pode levantar a voa Não, 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 não Espera, espera Tem que achar aí dentro Porque não pode matar o Tonhão Entendeu? O Tonhão é chave ali Sabe por que? Eles tão vendo a rosa pela sala Arrosa na sala Três, seis, sete, sete Quem tá na frente do banco aí? Trezentos segundos Não, não é ninguém nosso Sai da porta do banco aí Calma, é o NPC Ah, sim Nossa, esse cara é alguém nosso É de bala, como é de bala? Não, calma Calma, é de bala A gente não veio Se a gente não viu, vai dar muito bom Eu vou desligar o motor pra ouvir, tá? Pode ficar confundindo com o seu Eu tô achando que esses caras Pra tá querendo dar uma volta em nós Em algum lugar, cara Eu não tô achando eles A gente vai subir Pera, pera, pera Certeza que eles tão a pé Eu acho já Já deixou o carro lá pra trás Eu também acho Eu acho que eles deixaram o carro pra trás Duzentos e cinquenta Eles vão querer Eles vão querer pegar a gente No final, viu? Quando terminar o roubo Eles vão ficar esperando em algum lugar O roubo pra gente fugir Entendeu? Mas quando acabar o roubo A gente espera um pouco Mas a gente tem que pegar O que tá com o dinheiro Quem tá com o dinheiro Pega e entra de copo e vaza Não, quem tá com o dinheiro Guarda o dinheiro no carro Isso é mesmo, né? Então Isso eu tô É o que eu tô falando Meu carro eu deixei na frente Aqui na porta do banco Eu só vou botar dentro do carro E já era Eu tô com medo de falar Que é anti-RP Tem estourado o carro É, se for nessa intenção Será que dá pra eu ir ali na garagem Guardar ele? Cês dão cover pra eu ir ali? Eu vou na garagem E boto o dinheiro lá E boto o carro lá Não, não A gente tá não A gente tá não A gente vai ter fuzilão Olha aqui, gente Olha aqui Cês tão vendo o posto de gasolina? Cês tão vendo o posto de gasolina? Tem uma avenida Bem na rua De trás do posto Tem uma avenida mais larga? Ó, tio Eu ouvi carro cantar pneu Deixa eu avisar Gente Se eles me matarem Eles não conseguem pegar O que tá no carro O dinheiro vai tá no carro Tô correndo Nessa avenida mais larga Nessa avenida mais larga Tô dando a volta aqui Tá, tô dando a volta No banco Ou atrás da casa que eu tô? Vão passar Vão entrar provavelmente Pelo posto aqui Provavelmente pelo posto Tá bom Eu vi dois Dois policial correm lá Isso, vai afastando Arthur, vai afastando Lá pra água Vai lá pra água Isso, devagar Isso, isso Eu levanto um pouquinho Isso, vai afastando Vai afastando Se Barbosa der a carro Aqui fuder pra nós Mais, mais, mais Dois minutos, galera Ele não vai fazer Não é os dois minutos Inteiros Vai Quando chegar um minuto Alguma coisa Ele já dá o dinheiro Vai mais um pouquinho Mais um pouquinho Pra água Ele tem muita gasolina não Tem 40 pessoas Fica de frente Fica de frente Você falou que tem dois correndo Ali atrás do posto Eu tô tentando olhar Eu não acho Nessa avenida é mais larga Nessa rua é mais larga Então, eu não tô achando eles Atua, ali não passa carro Acabou de passar um carro ali Eu não sei qual foi Tem um carro ali Encostou um carro ali, Jeff Você viu? Pode Ali na frente, ali, ó Dá pau pra mim Celular esquerdo Acabou Celular esquerdo Lá da praia Guarda o dinheiro, mãe Guarda o dinheiro Eu tô assortando tudo Mai, passa na frente Dois carros Pra eles se confundirem Guarda no um Que passa no outro Do meu lado esquerdo Não consigo atirar Não consigo Não dá pra atirar Do lado esquerdo Pronto, coloquei Coloquei E agora? 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 Espera O helicóptero vai ter que vir aqui E dar uma sobrevoada, cara Pra nos falar o que que tá dando Deixa eu falar Dá tempo de eu entrar no carro E colocar o carro na garagem Não dá Não dá Prova a posição Prova a posição Tiro, tiro, tiro Eu não tô vendo da onde Tô vindo Vamos lá, Jeff Tem só dando um bala em que? No L? Um pouco mais alto Um pouco mais alto Tá A gente tomou o tiro A gente tem que botar o helicóptero em alguma posição Eu escutei É perto da placa Pé dessa placa O Tonhão É, então Mas eu não vejo a rajada E os caras, mano Eu também tô ouvindo Tá ali Mas agora Ah, sim Só que não dá pra acertar eles Estão muito escondidos Eles estão atrás da placa grande Estão atrás da placa grande Estão por ali Achei, achei Posição Quem que tá na rua correndo? Posição Tá na frente do banco Tá embaixo da placa Só que aí você tem que Jeff, tá com você Não consigo, não consigo Não tem não, cara Eu tô olhando pra lá Não vi ninguém ainda Tá no chão Tá no chão Tá no chão Tá Todo mundo tá Encostado em algum lugar, né? Não abaixa muito, Arthur Tu vai tomar tiro Eu vi o cara correndo Eu vi correndo pra trás Daquela placa agora Um só Não tô vendo visão de ninguém Ninguém Eu não quero entregar minha posição Antes que eu Tenha certeza que eu vou acertar Um pouco Ah, tiro Aí você Ah, me acertou, me acertou Morreu? Não, não Deu só um pouquinho Conseguiram olhar o cara? Tem três, eu vi três Eu vi três No mesmo lugar Droga de posição Não, não Ah, vi, eu vi Tem uma atrás do carro Do coisa, hein Tem uma atrás do carro Entrou dentro da garagezinha Entrou dentro da garagezinha Acho que ele tá mirando pra mim Mano, eu não vou botar a cara Tem um dentro da garagezinha E um lá na lixeira Achei o carro deles aqui Achei o carro deles Tá, tem um dentro daquela garagezinha Na frente do seu carro E um no... Na lixeira No murinho, cara Ó a rota, Jeff Passando ali, ó Ah, não, né, não Tem um policial morto Um policial morto Beleza Derrubei outro, derrubei outro Derrubei outro, derrubei outro Matei outro, matei outro Esse alarco tem mais de quatro fora do banco? Não Não, tem quatro fora do banco Quatro Matei outro, matei outro A gente tá em seis, rapaziada Ó o águia aqui Aqui o águia, o águia, águia É eu, né, não? O águia, águia Não, aqui é o águia O águia em cima de nós, fi Tem um águia Ah, tô vendo, tô vendo Cadê ele? Olha ele, ele é do meu lado O cara me caguetar Eu quero ver os seus caras aqui embaixo Lanzini Vaza daqui ou não? Você e Lanzini tá aí dentro, né? Sim Tá, só pra mim saber a contagem Então a gente tá certo Pode deixar esse cara lá de lado Polícia tá lá de fora Tô vendo Tô vendo uma polícia lá de fora Atrás do banco Tem um policial Atrás do banco tem um policial Eu tomei tiro, eu tomei tiro Beleza Atrás do banco tem um? Tem, tem um atrás do banco Eu sei correr Ele pegou o Luciano aqui, velho Pra que lutear agora, fi Tá, tá atrás do banco Tá atrás do banco Eu falei Jeff, atrás do banco Atrás do banco aqui, ó A gente tá atrás do banco Olha lá, olha lá, Jeff Lá no espaço branco lá Lá no círculo verde, Jeff A esquerda Tomei, tomei Protegendo Ah, você pulou? Tomei, tomei Morri Nossa, caí também E agora? Onde é que eu tô? Sabi que tinha um mirando pra mim O cara apareceu Onde você caiu, Jeff? Fala pra mim que eu tinha tido Eu caí lá na loja de roupa Uma loja de roupa aqui O cara tá... Foi na loja de roupa Na loja de roupa Tá, tô pousando Quantos tem vivo ainda de IPM? Morreu dois, né? Morreu dois De mateu os dois Você é boa Você é boa Eu tô de pistola Sem informação Quem morreu sem informação Bom, rapaziada Negócio seguinte A ação lá terminou Sobreviveu dois, mano O Bassi e a Mike Sobreviveram lá na ação Eles conseguiram roubar os 400 mil lá do banco, né? A gente tava lá Só que eu morri Aí não deu pra gravar nada A sequência lá, né, mano? Você não pode voltar lá no local Depois que você morre Então eu morri lá E o pessoal conseguiu roubar Já vieram aqui Já guardaram tudo O dinheiro tá guardado aqui Já no... No banco do... O que esses caras tão mirando? Não é pra mim não, né, mano? Eles já tão... Já tá guardado aqui No banco aqui do motoclub, tá ligado? Então tá de boa Então é isso aí Que eu tinha que falar pra vocês Então deixa aquele like Eu sei que, né Não deu em nada ali, véi Na moral, eu errei muito tiro Com aquela arma, véi Não adianta, cara Sem mira É difícil demais De atirar, véi Faz um teste aí, vocês, mano Tenta tirar a mira do GTA E pega aquela arma E dá tiro, mano De longe, pra você ver É difícil demais, cara De controlar ela Então espero que você gostasse Do vídeo aí Deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E fui, mano Tenta, 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 tenta